Ah, é... Ei, baby! Ei, cadê lá? Ah! Amigo de Deus! Ei, tô... Eu não me importo se eu sou... Eu não me importo se eu sou... Mais um patinho aí! Vai falar dois, três, vai dar pra... Bom! Vai! Vai não! Vai não! Agora ganha o meu! Não tem nada! O que você pode... Tá aqui o... Na caramba! Pode ir, pode ir, pode ir... E tem um! Que que tu?